total do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. A partir do dia 16 de dezembro, os 3.200 metros de pista vão estar liberados para voos domésticos e também internacionais. Vamos conferir como foi a vistoria do ministro do Tribunal de Contas da União, essas obras do aeroporto. Nesta segunda-feira, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho, realizou uma visita técnica ao aeroporto Salgado Filho, juntamente com o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta. Em primeiro lugar, proporcionar ao ministro Vitaldo Rego que ele possa, em logo, acompanhar o trabalho que está sendo feito. E, naturalmente, que nós queremos, com essa fiscalização, garantir que o cronograma estabelecido para a reabertura do aeroporto seja totalmente executado. Dia 21 de outubro, o aeroporto Salgado Filho volta a funcionar com meia pista para voos domésticos. Inclusive, as passagens já estão sendo vendidas. Neste momento, as obras estão na fase 2, que vai até outubro e entregará perto de 30% a 40% da obra, com 1.700 metros de pista e a capacidade para até 128 voos diários. No dia 16 de dezembro, a pista já estará com os 3.200 metros, que é 100% da capacidade, podendo atender, inclusive, a voos internacionais. Nosso compromisso, o compromisso da Frapor, desde o início, foi sempre retomar as operações o mais rápido possível. O cronograma tem caminhado muito bem. Nós estamos atuando e atendendo as obras dentro do cronograma. É fundamental para a gente a presença do Tribunal de Contas da União, para que possa fiscalizar e acompanhar o andamento das obras. Nós temos certeza que, dia 21 de outubro, nós estamos plenamente capacitados para abrir o aeroporto e atender toda a demanda já em venda. E ainda, o ministro do TCU anunciou sobre o estudo de reequilíbrio econômico da concessionária. Nós vamos receber da ANAC já a proposta de reequilíbrio econômico-financeiro da Frapor e já após a tragédia, já após a enchente. E esses dados irão para a nossa relatoria. Nós vamos ter um prazo que é um prazo dentro do possível mais rápido, como nós estamos tratando todos os eventos, todos os processos que envolvem o Rio Grande do Sul. Nós temos processos abertos do Ministério das Cidades, que é a questão da habitação. Temos processos abertos nas rodovias e também na infraestrutura aeroportuária e ferroviária. O ministro Paulo Pimenta esteve comigo, está permanentemente junto ao TCU para dar agilidade nesse processo de fiscalização dos recursos públicos originários da União. Então, todos esses recursos passarão por processos específicos que haverão de ser determinantes para que a eficiência desse processo de restauração econômica e social, que já se vê no Rio Grande, pela força do seu povo, pela impetuosidade da sua gente, possa receber do TCU um tratamento mais eficaz possível.